Seja bem-vindo a Central do Curioso. Na Central do Curioso de hoje, você vai ver, 6 coisas que você está perdendo, em Dragon Ball Super. 1. Multiverso em Dragon Ball. Com a escala de poder dos personagens ultrapassando níveis planetários, Dragon Ball finalmente recorre aos multiversos. No anime, descobrimos que há 12 universos, dos quais 2 deles são espelhados, o universo 6 e o universo 7, onde vivem Goku e companhia. 2. Terá um grande torneio. No mesmo estilo de Will e o Hakusho, Dragon Ball Super terá um torneio de times, Beerus e Champa. Os deuses da destruição dos universos 6 e 7, apostam a terra do universo 7 em um torneio entre os guerreiros mais fortes de cada universo. Que você vê acima. O torneio começa no episódio 32. 3. Foco em Vegeta. Extremamente popular entre os fãs, Vegeta nunca teve os holofotes que merecia durante a fase Z. Mas isso foi mudando ao longo do tempo, principalmente nos últimos dois filmes. Em Dragon Ball Super, o príncipe dos Saiyajins ganhou um bom arco que gira em torno de sua relação com Bulma e o aumento de seu poder. 4. Bom balanço entre os estilos da saga. Até agora, Dragon Ball Super tem equilibrado bem o humor de Dragon Ball em doses homeopáticas, sem descaracterizar a ênfase em batalhas e poderes de luta de Dragon Ball Z. Se você está se perguntando, se, esse é o Sr. Satã, Super Saiyajin? Sim, este é o Sr. Satã se transformando em Super Saiyajin. 5. Novos desafios para Goku. Como não deveria deixar de ser, Goku continua a encontrar oponentes mais poderosos do que ele. O mais novo é o Munaka, foto, que Beerus descreve como o ser mais forte que ele já enfrentou, para espanto do Saiyajin. 6. Guhan vai voltar a treinar. Quem é fã do filho primogênito de Goku e ficou decepcionado com o rumo que o personagem tomou no fim da fase Z tem motivos para se empolgar. Em Dragon Ball Super, depois de uma luta difícil contra a Freyza, Guhan percebeu que não pode se focar só nos estudos e precisa continuar treinando para proteger a Terra caso seu pai não esteja por perto. E aí? Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, para não perder, um só vídeo. Deixe seu like.